Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 19 de junho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. O projeto destina 24 milhões para obras e indicação visa a instalação da UEMES em Três Lagoas. O projeto sobre aborto gera polêmica na Câmara Municipal. O primeiro torneio leiteiro do Arapuá inicia-se nesta quarta-feira. A atleta de Três Lagoas vai defender a camisa do Marília. A secretária de Educação será a nossa entrevistada do dia. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de tentativas de homicídio. No plural, no plural, eu não tenho três lagoas. E tive dois esfarmentos, tem todos detrás. Tá certo, combinado, Alfredo. Já, já, Alfredo, então, chega com essas informações. Duas tentativas de homicídio aqui em Três Lagoas. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Na próxima quinta-feira começa o inverno, mas a previsão indica dias quentes acima da média. Daqui a pouco, trago em detalhes. Quem chega agora com o seu destaque é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Departamento de Trânsito orienta moradores de Três Lagoas no fechamento de ruas para este período de festas juninas. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Seis e trinta e sete agora, seis horas e trinta e sete minutos. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo nesta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A quarta-feira será marcada por céu ensolarado e clima seco na região leste de Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar fica baixa e não há previsão de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima poderá chegar a 34. Em Paranaíba, a mínima é de 20 e a temperatura máxima de 33 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 19 e máxima de 32. Inocência tem mínima de 17 e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 e a máxima deverá ser de 33. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Já amanheceu friozinho de novo, né? É. Puxa vida, 19 graus. É gostosa, né? É, mas hoje de madrugada estava 17. É. Foi ampliando a temperatura. Agora estamos com 19 graus aqui em Três Lagoas. E umidade relativa do ar, Ana, olha, o pessoal tem que tomar cuidado. Não só... Tá, 64% já agora de manhã. A gente sabe que a média boa é em torno de 60%, mas vai cair muito mais agora, né? Durante a tarde. E isso é ruim pro corpo e é ruim também pro meio ambiente, porque é tempo seco. O pessoal gosta de fazer o foguinho e é um perigo daqueles daí. Pois é, gente. E amanhã começa o inverno, né? Pois é. Pois é. A previsão do centro de monitoramento do tempo e do clima indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado. Além disso, existe a probabilidade para aumento de nebulosidade com pequena chance para pancadas de chuvas nas regiões sudeste, sudoeste e sul do estado. Esta condição ocorre devido à disponibilidade de calor e umidade, aliado à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai. Ainda, de acordo com o Sentec, os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40 e 60 km por hora e pontualmente podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km por hora. Em Campo Grande, a mínima prevista para hoje será de 21 graus e a máxima de 31. Em Dourados, amanhece com 18 e vai chegar aos 32 graus ao longo do dia. Paranaíba, aqui no Bolsão, então, mínima 15 pela manhã e máxima 31 à tarde. Aqui em Três Lagoas não será diferente, né? Então, aí, mínima de 18 e máxima de 33 graus ao longo do dia, Antônio Luiz. Pois é, e um solzão nascendo aí, ó. Vem queimando. Não, gente, nem dá para... Não dá para chamar de inverno, né? Não, inverno começa amanhã, gente. Dá para falar que nós estamos no outono, que o inverno está chegando? Não dá, né? Só no Brasil, né? Pelo menos aqui na região centro-oeste é esse calorão, né? Que coisa de doido, né? Você vê o contraste, né? Em algumas regiões do país, chuva, em Rio Grande do Sul é frio, outras regiões, Pantanal seca, fogo, é uma loucura, né? Verdade, verdade mesmo. Mas, então, aí, vamos preparar para esse inverno, entre aspas, aí, que vai chegar amanhã. Inverno quente, né? Vai ter uns friozinhos. Vai? Esse ano você não vai precisar pagar o caldo quente, né? Totó, um vinho, né? Não vai precisar fazer nada, né? Ah, eu não vou precisar pagar, né? É, porque você... Só já começa a cobrar antes. Nos anos anteriores você ficou devendo, né? Ah, é. Caldo quente e tal. Um bruto, né? É, então. Tá bom. Agora o frio não vem, né? Totó, você vai pagar, né? Não tem porquê também, então. É isso, gente. Seis e quarenta e um. O inverno começa nesta quinta-feira, às dezesseis horas e cinquenta e um minutos, horário de Mato Grosso do Sul. E, de acordo com os meteorologistas, a próxima estação do ano, ela será de baixa umidade do ar devido à falta de chuva aqui em Mato Grosso do Sul. Os últimos dias de outono revelam como será a próxima estação do ano, com os dias mais quentes, secos e chuva abaixo da média. O inverno, que começa nesta quinta-feira, já inicia com alerta de maior risco de incêndios, tudo por conta deste clima. Os dias no inverno serão mais curtos e as noites mais longas. As características da estação é a estiagem, que neste ano será bem mais severa em Mato Grosso do Sul do que nos últimos anos. Mas o que chama a atenção, no entanto, é o fim do El Ninho e o início do Laninha, como explica o meteorologista Natálio Abrão. O inverno que se aproxima nesta quinta-feira, a partir das 17 horas e 51 minutos, tem características climatológicas que predominam em Mato Grosso do Sul. A ausência de chuva com volumes baixos e umidade relativa, abaixo dos 30%, serão frequentes também neste ano. Mas dois fatores irão predominar. Estamos numa condição de neutralidade nem El Ninho e nem Laninha. Isso significa que os bloqueios atmosféricos devem continuar, fazendo com que o estado continue com umidade baixa, ausência de nuvens e muito ou nenhuma chuva, pelo menos até o dia 10 a 15 de julho. Ainda de acordo com o meteorologista, a umidade relativa do ar deve ficar por vários dias abaixo do recomendado. Em Três Lagos, os valores devem registrar 30%. E com o clima seco, fumaça das queimadas em terrenos baldios, quem tem problema respiratório sofre ainda mais. Não é mesmo, dona Iracélia? Olha, para mim mesmo está horrível, porque eu estou numa gripe terrível. E eu já tenho problema de alergia, né? E está muito difícil. Está muito difícil. Não só para mim, mas para muita gente. E a escassez de chuva deve se agravar nos meses de julho e agosto. Ou seja, mais dias secos estão previstos para Três Lagos. A Tainara é mais uma que está sofrendo com este tempo seco. Esse tempo seco tem acabado com a gente, né? Principalmente eu que tenho problemas de alergia. Nossa, lá no meu bairro mesmo é muito seco lá. Muita poeira e aí acaba prejudicando mesmo a saúde da gente. A gente tem que estar sempre jogando água. Isso aí também acaba nos prejudicando, porque aumenta o valor da conta de água, né? Mas o que a gente pode estar fazendo para mudar? Nada, né? E de acordo com a previsão do tempo, neste inverno de 2024, as pessoas irão usar bem menos os cobertores e também os agasalhos. A temperatura média ficará 4 graus acima. A previsão é de novas ondas de calor e não deve haver grande intensidade de frio. Apenas o... É, gente, não vai ter intensidade de frio, né? Na verdade, vai ser um inverno quente, seco aqui em Mato Grosso do Sul e muitas regiões, região centro-oeste, gente, sem previsão de muita chuva. Pode ter chuva aí ao longo desse período do inverno, mas a probabilidade é bem pouca, viu? Vai ser um inverno quente e seco. Nós vamos, claro, registrar alguns dias de frio, como na próxima semana tem previsão de uma nova onda de frente fria aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente atingindo a região sul. Mas aqui para a nossa região você já viu, né? Enfim, vamos aguardar mais uma estação do ano. Seja bem-vinda ao inverno a partir de amanhã. 6h45, vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com ele, o Alfredo Neto, que chega trazendo para a gente as principais notícias registradas aí nas últimas 24 horas. Alfredo Neto, essas últimas 24 horas, foi movimentada, hein? Esfaqueamento, tentativa de homicídio aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Sim, Ana. Começou por volta de 18h30, quando a vítima, que foi encontrada posteriormente esfaqueada, teria sido raptada em um bar, levada para um outro local, ali no bairro Vila Aro, onde passou por uma sessão de tortura, foi esfaqueada e foi largada no bairro Guanabara, em um terreno baldio. Por volta de 20h40, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer na rua Antônio Jeremias, ali no bairro Guanabara, aonde a vítima, um homem, aproximadamente 40 anos, estaria caído, ensanguentado em um terreno baldio. Ao chegar no local, os socorristas do SAMU encontraram populares prestando primeiro socorro à vítima, que estava em estado de choque, choque polvolemico, por conta da perda excessiva de sangue e estava inconsciente. A vítima apresentava perfurações nas costas, abdômen, no ombro e também um corte na horizontal, no pescoço, Ana, aonde os algózes, os autores dessa tentativa de homicídio, tentaram fazer o esgorjamento da vítima, tentaram aí decapitar a vítima, só que não conseguiram. A lesão causada no pescoço não chegou aí a lesionar a traqueia da vítima. Assim que conseguiram entubar a vítima, para manter os sinais vitais, para que a vítima não fosse a óbito no local, o médico do SAMU, junto com os socorristas, deslocaram para o hospital auxiliador, aonde essa vítima deu entrada em estado gravíssimo. Vítima essa que estava sem documento, sem identificação, até o momento em que a mãe dessa vítima estava na DEPAC, registrando o boletim de ocorrência por desaparecimento. Lá, ela foi informada pelos policiais da Força Tática, que foram registrar o boletim de ocorrência de tentativa de homicídio, sobre o resgate dessa vítima e ser apresentado aí as fotos, ela identificou como sendo o filho. Para os policiais, ela relatou que o filho, que tem aproximadamente aí seus 40 anos, teria sido visto no dia 13, na residência onde eles vivem ali no bairro Itamaraty. Devido ao uso de entorpecentes do jovem, o homem, acabou aí não retornando para casa e na data de ontem, por volta de 18h30, um amigo dele foi até a residência, onde informou para a mãe da vítima que o mesmo estaria em um bar na Avenida Clodaldo Garcia, quando acabou sendo raptado por pessoas que estariam em um carro branco e, posteriormente, esse carro deslocado no sentido do bairro Vila Aro. Horas depois, duas horas aproximadamente, esse homem foi encontrado já em estado grave, largado ali em um terreno baldio para morrer e, por sorte, testemunhas avistaram essa situação e prestaram os primeiros socorros até a chegada do SAMU e da Polícia Militar. Não tivemos atualização, Ana, do caso ainda se esse homem, ele continua internado em estado gravíssimo, se conseguiu alguma evolução no quadro, mas a gente espera aí uma resposta do Hospital Auxiliadora para que assim que essa troca de plantão seja feita aí essa atualização do quadro clínico dessa vítima. Ainda a Polícia Militar não teve informações dos suspeitos, mas acredita que seja dívida de drogas ou algum desentendimento com algumas pessoas que são envolvidas com o tráfico de drogas naquela região do Crásia, onde tem uma grande movimentação de usuários e constantemente acaba acontecendo agressões, tentativas de homicídios, dessa forma, por conta de muitas daquelas pessoas ali estarem envolvidas com entorpecentes, acabarem ficando devendo para os traficantes, os traficantes utilizar esse modus operandi como a forma para cobrar a dívida ou a agressão ou ceifando a vida do usuário que deve para eles, Ana. Pois é, Alfredo, mas uma outra tentativa de homicídio foi registrada do outro lado da cidade, no bairro Paranapungá. Isso mesmo, Ana. Uma hora e meia, duas horas depois, a Rádio Patrulha e o SAMU foram chamados para comparecer no bairro Paranapungá para poder atender uma ocorrência de esfaqueamento, onde um homem de 22 anos estaria correndo ali pelas ruas pedindo por socorro. Assim que chegaram no local, os policiais da Rádio Patrulha conversaram com os socorristas do SAMU que já estavam prestando socorro à vítima, que teria recebido um golpe de faca no abdômen e estaria já dentro da ambulância. Para os policiais, os socorristas do SAMU contaram que o homem não corria risco de morte, estava consciente e orientado e a perfuração teria sido ali de aproximadamente 3 centímetros de largura e aproximadamente 4 a 5 centímetros de profundidade, não perfurando nenhum órgão. Mas devido à região onde a perfuração teria sido, ali próximo à altura dos rins, a vítima precisaria ser levada para o hospital para passar por exames. Questionado pelos policiais o que teria acontecido, o homem de 22 anos preferiu não dizer, preferiu ficar em silêncio, não quis dar informações de quem seria o autor dessa facada e qual seria a motivação. Mas algumas testemunhas que estavam ali acompanhando o resgate, relataram que o mesmo estaria na rua Anis Irabi, no bairro Paranapungá, quando essas pessoas teriam escutado uma gritaria, como se houvesse uma discussão, e logo em seguida a vítima correndo, ensanguentada, pedindo socorro, aonde ela conseguiu que uma mulher moradora da rua Rui José ali, atendesse o portão, chamasse o SAMU e a polícia militar, e essa vítima fosse socorrida e levada ao hospital. Agora vai ficar para a polícia civil, a primeira delegacia de polícia civil investigar o caso, tentar descobrir quem foi o autor desse esfaqueamento e qual foi a motivação. Mas ontem chamou a atenção, Ana, porque aí, no período de duas horas, tivemos duas tentativas de homicídio a facas em Três Lagoas, a qual mobilizou as forças de segurança e chamou a atenção também por conta da violência, porque voltamos a ter aí ocorrências ligadas à faca e ao saqueamento, e ambas as ocorrências, Ana, as vítimas teriam aí envolvimento com entorpecentes, e isso chamou a atenção da polícia, a qual já fizeram o boletim de ocorrência no IPAC e ficar responsável por essa investigação, o SIG, setor de investigações gerais, e também, no caso do bairro Paranapungá, a primeira delegacia de polícia civil, e no caso do Gonabara, a terceira DP, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. É uma situação aí bastante complicada, delicada, é algo que serve de alerta para as nossas autoridades de segurança pública e também da assistência social, porque isso é um problema de segurança pública, mas também um problema social, porque envolve dependentes químicos, algo precisa ser feito para tentar amenizar essa situação que tem se agravado e aumentado muito aqui em Três Lagoas, envolvendo os usuários de drogas. Obrigada, Alfredo, pela tua participação. Agora são seis horas e cinquenta e três minutos, seis e cinquenta e três. E olha só, gente, o projeto de lei que prevê o aborto realizado acima de vinte e duas semanas de gestação, em qualquer situação, passará a ser considerado homicídio e tem gerado polêmica em todo o país, inclusive na Câmara Municipal aqui de Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. O projeto sobre o aborto está entre as discussões da semana no plenário da Câmara dos Deputados. A proposta que equipara o aborto de gestação acima de vinte e duas semanas ao homicídio é de iniciativa da Frente Parlamentar Evangelica do Congresso, coordenada pelo deputado Eli Borges e tem gerado muita polêmica em todo o país. E esse projeto sobre o aborto que está tramitando na Câmara dos Deputados tem gerado polêmica também aqui em Três Lagoas. Foi um dos assuntos polêmicos debatidos durante a sessão desta terça-feira na Câmara Municipal. Contrário ao projeto, a vereadora Charlene Bortoleto usou a tribuna da Câmara para mostrar sua indignação contra a proposta. O assunto esquentou quando o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, usou a tribuna da Câmara para defender o projeto, causando debate entre ambos na sessão. Charlene explicou o porquê contra o projeto em tramitação. Sim, nós devemos e temos esse direito, sim, de mostrar para a população o que é um projeto, um retrocesso desse. Essa PL 1904 de 2024 vai totalmente contra já uma lei que existe que protege nossas crianças. Qualquer mulher vítima de estupro, ela tem o direito, sim, se ela quiser de fazer o aborto. Ninguém deseja abortar, ninguém, gente. Ninguém é a favor, mas é colocar em risco a vida de uma criança que foi abusada pelo pai, que foi abusada pelo tio e obrigar essa criança a ter uma gestação. Ali são duas vidas, então a gente precisa pensar muito. É uma insanidade um projeto desse. A gente é uma lei que toda vez, essas leis, ela vem contrário à mulher, porque o homem também, gente, ele é abusada, a criança é abusada, só que quem gera são as mulheres. E elas podem ter um filho a partir dos oito anos. Então, a gente precisa... Onde nós falhamos? A gente precisa colocar projeto que proteja as crianças, porque parece que o nosso Brasil não tem fome, a saúde está tudo bem, e estão gastando uma energia muito grande num projeto desse que vai contra um que já existe, que é para proteger nossas crianças. Então, a gente precisa, assim, se posicionar, falar que a gente é contra essa pele, e isso não pode passar, porque é um retrocesso. Eu tenho muito medo que esse projeto... A pena é maior, a pena vai ser maior para uma criança que deseja tirar, abortar um fruto do estupro do que a pena do estuprador. Que absurdo é esse? Defensor do projeto, o vereador Sargento Rodrigues explicou por que defende a proposta em tramitação na Câmara. Olha, eu só tenho que parabenizar a PL-1904 de 2024. Essa PL-1904, ela é nada mais, nada menos para proteger a criança no vento da mãe a partir de 22 semanas de gravidez, de gestação. Somente isso que ela se trata, para proteger a criança no vento. 22 semanas, Ana, é uma criança formada com mais de 5 meses. O aborto no nosso país, ele é legalizado, tem as formas já que é legalizado, até reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Que nem a mulher que sofre o estupro, ela pode fazer o aborto. Desde que ela faça os procedimentos, registra o BO, procura o judiciário, e antes dos 5 meses, com certeza, quando você sofre o estupro, de imediato, você já tem que procurar a delegacia, procurar a família, procurar ajuda. Mesma coisa é uma criança, quando uma criança é estuprada, violentada, e às vezes uma criança ou um adolescente que sofre a gravidez, e é uma gravidez indesejada, fruto do estupro, tem que procurar o judiciário, procurar a polícia civil, registrar a BO, e tomar todas as providências. E dessa forma, já é legalizado. Fica bem tranquilo a população, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. O que nós não podemos aceitar é matar a criança de forma cruel, no vento da mãe, depois de formada. Então, as formas legais, o aborto no Brasil já é legalizado, como eu disse. Mas desde que tome todas as providências, a mulher violentada, tem que tomar todas as providências. E a pena para a mulher que faça um aborto depois de 5 anos e 22 meses, com certeza, no meu ponto de vista, a quem cometeu o estupro tem que ser muito maior que a dela, sim. Então, se às vezes a pessoa está... Porque ela vai responder por homicídio simples. Se a pessoa não está contente de responder por homicídio simples, porque é uma pena pesada, depois dos 5 meses, 22 semanas, que ia assassinar a criança no ventre, então está muito simples no projeto. É só aumentar a pena para o estuprador, castração química nesses marginais, e aumenta a pena deles para 20, 30 anos de prisão. Eu sou totalmente em favor de castração química para o estuprador e ter uma pena bem severa para esses bandidos. Para o vereador Sargento Rodrigues, o projeto se tornou tão polêmico devido à falta de conhecimento por parte de algumas pessoas. Causado tanta polêmica, principalmente por desconhecimento de algumas pessoas. Pessoas que não têm o conhecimento, quando você ouve pessoas falar que não têm o conhecimento, que não leu o projeto, dá a impressão que hoje uma criança que é estuprada, um adolescente, ele tem que ficar com aquela gestação indesejada, é obrigado a ter aquela criança indesejada, até uma criança que foi estuprada, ou uma mulher que seja. E não é essa a verdade. A verdade é o que eu acabei de explicar. Se a pessoa que foi estuprada, ela procura a polícia, ela procura a delegacia da mulher, ela procura o judiciário, com certeza ela vai ter a permissão do seu aborto legalizado. E ela vai ter um bom prazo. O que não pode acontecer, Ana, é depois dos cinco meses, quase seis meses de vida de uma criança no ventre, a mãe resolver tirar e nós aceitarmos assassinar uma criança de forma brutal, da forma que as pessoas querem fazer. Tá aí, né, o assunto polêmico, né, em todo o país, manifestações acontecendo, e ganhou também, né, debate na Câmara Municipal durante a sessão de ontem. Seis horas e cinquenta e nove minutos, seis e cinquenta e nove. Antônio Luiz, tem um recadinho pra gente agora, a gente fala de promoção, né, Totó? Isso mesmo. Promoção, aliás, bastante promoção aqui no Grupo RCN. E todas as promoções, você participa pelo nosso WhatsApp 3509-7500, e a gente sabe que sua família é tudo pra você. E sabia que agora, dia 26 de julho, é comemorado o Dia dos Avós? Por isso, a gente preparou mimos especiais pra você presentear, demonstrar aí todo o seu carinho pra essas pessoas que são especiais em nossas vidas. E pra você concorrer, é muito fácil, como eu já disse, 3509-7500, você só vai escrever a palavra tudo. Pronto. Você já vai estar participando. E sempre, no final aqui do RCN Notícias, a gente vai estar sorteando pra você. Aguarde, tá? Mas já vai participando. 3509-7500, coloca a palavra tudo. É a promoção Família Tudo, mais uma aqui do Grupo RCN. Muito legal, né, Ana? Exatamente. Agora são sete horas em ponto, sete em ponto. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Quero agradecer os nossos internautas interagindo com a gente, mandando seu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando. muito obrigada, a Daniele Oliveira, a Lucivânia Rodrigues, a Maria do Carmo Veríssimo, o Elcio Paixão. Bom dia, Elcio. Obrigada pela audiência, querido. O Marcel Capramédia, a Sayuri Baez também na audiência. Obrigada, vereadora. A Jaqueline Lopes Paes também na sintonia. A Neide Aparecida, o Rodrigo José Ferreira lá em Brasilândia, a Selma Carneiro também na audiência. Ela, a Selma, o Totó tá falando, olha, bom dia, o cardápio vai mudar muito, Ana. Sorvete, muito suco natural, gelo e ventilador. É verdade. Totó, eu aceito a mudança do cardápio, tá? Ah, tá. Tá bom. Tá bom. No lugar da sopa do caldo. Ô, pidão cheira, meu Deus. Eu aceito o sorvete. Toda manhã é isso. O suco, tá bom? E ela não se cansa. Ela não se cansa. E ele não paga, gente. Não paga. Totó, quem vê assim, as pessoas acreditam, né? É brincadeira minha do Totó. Não é brincadeira, não. O Vitor Wagner, Neto de Oliveira, também na audiência. Obrigada, professor, pela sintonia. Quem mais tá aqui comigo? A Rosana Magalhães, interagindo. O Lucas Santos, também na audiência. Margarete Lopes, obrigada, Margarete, pela audiência sempre. E ela, inclusive, está reclamando aqui. Ela diz, olha, atenção, o responsável pela limpeza na rua Egídio Tomé, ali no Parque de Exposição, tá dando nojo. Os porcos soltos que ganharam o seu dinheiro deixaram aquela região suja ali atrás, nas mediações do Parque de Exposições, né, gente? Teve exposição aí, importante, pessoal, manter a limpeza ali no entorno das ruas, nas proximidades do Sindicato Rural. Obrigada, viu, Margarete? A Olivia Garcia Dias Neta, também na sintonia. A Márcia Cristina, também na audiência. O Vanderlei Duarte, a Zizmeire Bertoldo, também na audiência, né? Ela diz, olha, bom dia, né, Cristina? Eu gostaria de reclamar aqui no bairro Santa Rita, na rua Maria Guilherme Guilherme Esteves, perto da mercearia, acho que R.A., a iluminação pública está queimada, as lâmpadas estão queimadas. Atenção, aí, a empresa responsável pela manutenção da iluminação pública, lá na rua Maria Guilherme Esteves, próximo à mercearia R.A., acho que é isso, né, o Zizmeire? Ela está reclamando que as lâmpadas estão apagadas, gente, a rua está escura. Atenção, pessoal, aí, providenciar a manutenção. O Otair Pedro da Silva, também na audiência, Luiz Benítez Alcântara, também na sintonia, Luiz Henrique Carvalho, o Luiz Henrique Carvalho diz que concorda plenamente com o Sargento Rodrigues, né? Ele diz que abortar após 22 semanas é crime, né? Quem mais também está aqui comigo, a Márcia Duarte, o Carlos Alves, muito obrigada, gente, a todos vocês pela participação. Fique à vontade para interagir com a gente, pode comentar os assuntos que estamos abordando, pode mandar o seu bom dia, fique à vontade, tem o nosso WhatsApp também para você participar das nossas promoções, 3509-7500, por onde você pode comentar também os assuntos que estamos abordando e ao mesmo tempo participar das promoções. 7h4, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias. Oferecimento, sim, car, de tudo por você. Clínica Velami Hair, agende seu diagnóstico gratuito, estoque materiais de construção, Avenida Capitão Linton Mancini, 3565, Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira, hospital auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família Tudo, Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica e Panificadora Shopping do Pão. Família é tudo. Mais uma promoção. Juntos, a gente faz a diferença. Você já conhece o SimCard, o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. Watts. 9-9-8-6-8-6-2-7-8. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora é para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 9-9279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto, apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix, Avenida Filito Miller, 2309, Fone 3521-3785. Tem bastante café aí, vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair, especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados, tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 9-9242-9679 Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Em 1949, nascia em Três Lagoas o Jornal do Povo. Com uma voz ativa e influente desde sua fundação, contribuindo para o desenvolvimento de Três Lagoas e região. Hoje, não é diferente. Há 75 anos, o Jornal do Povo faz a diferença na vida da gente. Jornal do Povo. O passado e o futuro ligados pela informação. RCN Notícias Agora às sete horas e dez minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Já conhece o SIM Card? Esse é o cartão de benefícios que veio para fomentar aqui o comércio local. É o cartão do servidor municipal e com o SIM Card os usuários têm diversos benefícios. O SIM Card não tem taxa, não tem mensalidade, não tem anuidade e você tem até 45 dias para pagar. As compras são parceladas sem juros e ele é aceito em vários segmentos do comércio e tem uma ampla rede credenciada. E tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia, agilidade e segurança. SIM Card é tudo por você. Olha, fale com o SIM Card. O WhatsApp é o 998-686-278. Ana? Sete horas e onze minutos. Sete e onze, nós já estamos no período de festas juninas, né? E vai ser comum a gente ver aí muitas quermesses, né? Festas típicas desta época do ano na comunidade e tem algumas, gente, que são até tradicionais, viu? Mas todas elas devem seguir normas de segurança. A reportagem é do Emerson Willian. Vamos acompanhar aí a reportagem do Emerson falando, então, a respeito das festas juninas, né, gente, que devem obedecer a critérios. É tempo de Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. Foi dada a largada para as festas juninas e julinas, com comidas e vestes típicas do período. Igrejas, escolas, associações e até os próprios moradores se organizam para o momento, como é o caso da Maria Nilza lá da Vila Piloto, onde a festa já se tornou uma tradição que continua viva até os dias de hoje. Essa tradição começou com a pessoa que já se foi, a Eva, final da Eva, tem que falar. Ela era a veterana daqui, nós fazia, e ela sempre foi assim, uma pessoa, vamos fazer, vamos, não vamos deixar a tradição cair para as nossas crianças, que é muito bom. Aí, a gente, ela falava, continua. Ela deu um problema nela, foi, e a gente continua. Aqui, os moradores da rua, o senhor Eurides, a Fabiana, o senhor Cisla, a Tereza, os moradores, a Joana, o João, nossa, que eles fazem, é a festa que nós termina e já pensamos no próximo ano fazer. Só participa da festa quem faz parte daquela comunidade, além da família e amigos. Tudo ali é preparado e servido de igual para igual a todos. O único requisito é vestir de forma caipira para não perder a tradição. Mas, para que a festança seja boa, é necessário estar tudo nos conformes e seguir as orientações do poder público. A gente, os moradores, tudo põe o nome, a rua e o nome da casa. A gente faz de ponta a ponta. Daí, nós vamos na quarta-feira, no caso, na sexta, porque não pega, o meu amigo lá pega os cavaletes, aí tranca a rua. Aí, na segunda, devolve rapidinho. Sem isso, não tem festa. Nunca nós não podemos fechar uma rua sem ter autorização. Para fazer tudo com segurança. Na segurança. As festas juninas de rua são tão tradicionais aqui em Três Lagoas que, segundo o Departamento de Trânsito, são expedidas cerca de 60 autorizações por mês para o controle das ruas neste período de festividades. E qualquer vizinhança que deseja fechar a rua de casa para garantir a autorização, o passo a passo é rápido e fácil, como explica a coordenadora de educação no trânsito, Caroline Feliciano. É interessante a pessoa procurar o Departamento Municipal de Trânsito para que venha aqui e a gente oriente da melhor forma possível. a gente tem um formulário para ser preenchido e tudo isso com a maior segurança possível. A gente também fornece gratuitamente os cavaletes, os cones, tudo para fechar a rua e ter essa segurança que a gente tanto precisa. Bom, o pessoal pode estar vindo aqui na diretoria, nós ficamos na rua Paranaíba, número 2600 ou mandando uma mensagem para a gente também. No próprio site da Prefeitura a gente tem um formulário para ser preenchido, mas ele precisa ser entregue aqui na diretoria com pelo menos cinco dias de antecedência. Todo este processo ocorre de forma gratuita. Em caso de haver comércio de produtos no local, é necessária uma autorização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que deve orientar caso a caso. Em caso de fogueiras, também é recomendado a orientação do corpo de bombeiros. Os balões são proibidos por lei. Os organizadores também precisam avaliar previamente o local onde tem o interesse de organizar a festa, pois algumas vias não são autorizadas, como explica a coordenadora. São vias de rápido acesso, principalmente para ambulâncias, prestação de socorros, então nem sempre a autorização que a pessoa quer vai ser concedida. Mas é importante para estar de acordo com a legislação e também para ser seguro para a população em geral, porque você quer fazer sua festividade e infelizmente aquela rua ali está sendo utilizada pelos veículos e a gente sabe que não dá certo colocar as crianças em risco, a própria população. Está aí, a gente tem que pedir autorização então. Está aberto os convites, Antônio Luiz, para as festas juninas. Pode convidar. Pode convidar. A Margarete Lopes já está aí. Ela participa das festas, o netinho dela mandou foto para a gente. O netinho da Margarete Lopes participando da festa, toda a caráter. Olha a festa. E que festa, hein? A festa, a festaona lá na Vila Piloto. Obrigada, gente, pela audiência. Obrigada, Margarete. 7h16, gente, no esporte, mais um garoto deixa três lagoas em busca de um sonho. Hoje nós vamos conhecer o João, de apenas 13 anos, que vai jogar pelo time do Marília. A reportagem é do Israel Espínola. João Vítor dos Santos é goleiro e está de partida da cidade. É mais um atleta que deixa a casa dos pais em busca de um sonho. Ser jogador profissional e alcançar o estrelato do esporte. O menino de 13 anos tem 1,85m de altura e debaixo das traves se destaca pelas defesas. Foi numa partida dessas que o olheiro do time de Marília, interior paulista, descobriu o atleta. Agora, ele vai defender o time de Marília, mas já sonhando com o futuro. Estou me sentindo muito nervoso, né? Eu queria jogar pela Celestão Brasileira e ganhar uma Copa do Mundo. E jogar, passar pelo Corinthians também. João Vítor, de 13 anos, é mais um atleta formado em Três Lagos que vai dizer adeus e brilhar nos campos do Brasil. O jovem, de 13 anos, está indo para o time do Marília. A trajetória do atleta só está no começo e quem sabe um dia possa defender o timão. Enquanto isso, a mãe que vai ficar em Três Lagos fala da aflição e alegria em ver o sonho do filho se tornar realidade. É, o coração fica apertado, né? Mas, assim, eu acredito nele, em tudo que eu já ensinei para ele. É, Ellen, não deve ser fácil ter que ver o filho sair de casa tão cedo. Sim, acredito muito no potencial dele e ele tem essa maturidade de querer o que, né? De buscar o que ele quer. Assim como eu, como a família toda, a gente vai apoiar esse sonho dele. A técnica do João fala do potencial do atleta e conta como foi a aprovação dele no time do Marília. Ah, o João, eu já venho há um ano, né? Preparando ele. Eu vi ele jogando pelo Recanto do Galo lá no madrugadão e convidei ele para vir treinar comigo um tempo. Aí eu vi um potencial nele, eu falei, vou começar a treinar ele aos poucos, preparar ele, né? Porque o nível lá em São Paulo, onde que ele vai, é muito grande. Aí eu falei para ele, João, eu vou te levar para fazer uma avaliação, mas no tempo certo. E agora veio um empresário, né? No meu treinamento essa semana, o Ed Junior, e viu ele jogando, ligou na hora para o treinador, chamado de vídeo, o treinador viu ele lá e pediu para que ele se apresentasse na segunda-feira lá no Marília. Ainda de acordo com a técnica Raira Priscila, na escolinha dela já foram revelados outros goleiros. Para ela, João vai longe. Sobre o futuro do atleta, a técnica está confiante que ele vai brigar nos estádios do Brasil. Eu acredito muito nele, não só nele, mas em todos os meus goleiros. Lembrando que tem o Luan, que passou na avaliação do Santos, Luan em 2014, novinho ainda, não pode alojar, o João já pode estar indo alojar. Eu acredito nele, eu falei para ele ontem que o sonho dele é o meu sonho, como o dos outros, e eu vou estar apoiando ele, qualquer equipe que ele for. Eu falei, vamos começar de baixo, de baixo sim, antes de chegar no clube grande, para que ele venha ganhar mais experiência, até chegar ao objetivo final que ele almeja. sete e dezenove, vamos ao intervalinho e a gente volta para conversar ao vivo com a Secretária Municipal de Educação. Oferecimento Simcar, de tudo por você. Clínica Velami Hair, agende seu diagnóstico gratuito, estoque materiais de construção, Avenida Capitão Linton Mancini, 3565, Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira, Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida, e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCM Notícias Vendeu seu veículo ativo e vai comunicar à venda? Comprou um novo e precisa fazer o primeiro emplacamento? Com o Detra MS você faz os dois num piscar de olhos. É para terminar aquela história de amor sem dor de cabeça no futuro, com os sinistros e multos e começar uma nova paixão com tudo certinho, daquelas que a gente faz até placa para contar a novidade. Acesse o portal Meu Detran e faça tudo por lá. Fiscou! E o Detran MS resolveu! Governo do Estado de Mato Grosso do Sul fazer bem bem para fazer dar certo. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. em 1949, nascia em Três Lagoas o Jornal do Povo. Com uma voz ativa e influente desde sua fundação, contribuindo para o desenvolvimento de Três Lagoas e região. Hoje, não é diferente. Há 75 anos, o Jornal do Povo faz a diferença na vida da gente. Jornal do Povo. O passado e o futuro ligados pela informação. Você já conhece o Sincard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Sincard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. Sincard. Tudo por você. Fale com a Sincard. Wats 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. O Grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam terceira temporada do Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região. O próximo encontro acontece no dia 5 de julho, às 7 da manhã, no Papilom Bufê do Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Aproveite para expandir seus relacionamentos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Lembrando que as vagas são limitadas. Apoio Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Realização, Márcio Viegas. Tem bastante café aí. Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 99242-9679. Agora são 7 horas e 25 minutos. 7h25. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a secretária municipal de Educação e Cultura, Angela Brita, a nossa entrevistada do dia para a gente falar um pouquinho sobre educação. Foi divulgada, inclusive, a meta de alfabetização em Mato Grosso do Sul. E a gente quer saber como que está a E-Tres Lagoas dentro dessa meta que foi estabelecida. Secretária, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia. É uma satisfação estar aqui novamente nessa emissora tão conceituada. Parabenizar você e seu companheiro aqui, o Totó, pela audiência. Eu não assisto todos os dias de manhã o tempo todo, mas até 7h15 eu ouço e assisto todos os dias. Então, é uma alegria muito grande, Ana, e principalmente trazendo notícia boa. Três Lagoas, na avaliação da alfabetização, teve um resultado muito bom. Ultrapassou todas as nossas expectativas. Qual foi o resultado? O nosso resultado, se eu for falar do município, rede municipal, nós ultrapassamos a 70% ou 7.2, né? Que é uma nota. O que representa isso? Representa que 70% dos nossos alunos estão saindo alfabetizados, né? Então, isso é uma... Enquanto, em anos anteriores, nós estávamos com 5, tivemos um ano aí que nós não alcançamos nem 5, 2021, e a gente veio assumindo esse compromisso junto com a equipe, junto com gestores, com professores, né? E estamos entregando, no último ano do nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, essa meta alcançada, né? Porque pelo Estado, nós teríamos que ter a meta 6. Nós já estaríamos ganhando, né? E nós alcançamos 69,9, faltou um décimo, mas se ficar o resultado do município é 7,2. Então, isso é muito bom. E é porque até foi divulgado que apenas 4 municípios do Estado teria atingido essa meta, né? Esse índice. Mas, na verdade, a senhora estava explicando que tem critérios, né? Tem critérios, exatamente. Hoje, se nós formos avaliar pelo tamanho do município, né? E aí, eu vou dizer para vocês, município com mais de 5 escolas, todos os municípios que vêm antes de Três Lagoas, que são 11, me parece, eles têm, no máximo, 5 escolas. Não dá para fazer uma comparação, né? E o total de alunos, Ana, são cento e pouquinho. Mesmo tendo 5 escolas, né? Eu fiz todo o levantamento, tenho todo o estudo lá. Tem cento e poucos alunos. Enquanto o Três Lagoas, né? Como uma das maiores cidades do Estado, é a terceira maior, nós avaliamos 1.736 alunos. Então, para você ter uma média dessa, com esse quantitativo de estudantes, é porque a gente foi muito bem, né? Então, a gente quer, assim, estamos muito felizes. Isso só aumenta o compromisso, porque quando você atinge uma média dessa, então, o ano que vem, a meta nossa é acima de 7. Entendeu? Então, eu dizia para as escolas, né? Porque foi muito interessante que o ano passado, inclusive o prefeito, né? Falou assim, olha, vamos pedir para as escolas, eu achei muito bonitinho isso dele, as metas, né? Tanto do IDEB quanto da alfabetização. E eles colocaram as metas, todas as escolas. Todas as escolas tiveram média acima do que colocaram. Então, quando a gente foi revelar isso para eles ontem, antes de ontem eu fiz uma reunião, né? Ficaram todos muito felizes. Eu falei, só que agora tem um agravante. Ninguém pode ter média menos que 7. Então, o ano que vem é esse ano já, né? Porque a avaliação vai acontecer esse ano, né? Esse resultado 2023, agora 2024 tem também. São todos os anos. Então, o compromisso só aumenta, né? E a gente viu, né, secretária, que no Brasil, de modo geral, até por conta da pandemia, as crianças em casa, elas apresentaram uma dificuldade mesmo na alfabetização. Depois de passar esse período da pandemia, a situação está melhorando? Está melhorando, graças a Deus. E uma outra coisa. Na última avaliação que nós fizemos do IDEB, que foi o ano passado, foi a última turminha do quinto ano. Né? Última turminha. Que ainda era da pandemia e que fez o IDEB. Então, o IDEB não vai ser lá extraordinário, mas a gente está esperando uma melhor nota do que nós tivemos em 2021. Mas, a partir de agora, né, já passou essa fase. Então, a partir de agora, já vem as crianças a partir desse movimento de alfabetização que está acontecendo também em nível nacional. Desde que o presidente Lula entrou, lançou-se um programa Compromisso pela Criança Alfabetizada. O Estado já tinha o MS Alfabetiza. Então, esses dois projetos se juntaram, né? E hoje eles caminham juntos no Estado. Então, quando sai o resultado de Três Lagoas e dos municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, saiu de todo o Brasil, né? De todo o Brasil. Só que eles saem em nível estadual. Então, quando você vai olhar o mapa, você olha todos os estados, né? E aí, o Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul, ainda precisa crescer muito, né? Então, quando você pega a média do Mato Grosso do Sul, nós estamos com 47. Vê como que é difícil alcançar. Então, por isso que, e ainda, porque Três Lagoas, isso quem me diz foi o próprio secretário. Ele falou assim, olha, nós temos que parabenizar Três Lagoas, porque Três Lagoas puxou o índice do Estado, né? Porque as outras cidades maiores, que no caso é Campo Grande, Dourados, Corumbá e Pontaporã, não alcançaram o nível, né? Então, enquanto nós ficamos com o nível 4, Campo Grande 1, Dourados 1, né? E interferiu no resultado estadual. E aí, a gente está falando de números, né? Mas eu gosto muito de falar de gente, né? Quer dizer que a gente precisa investir muito mais no processo de alfabetização. E aí, Ana, entra numa questão que é a formação também dos professores, né? Então, os professores, hoje, eles não vêm tão preparados como era antes, né? No meu tempo, que a gente fazia o magistério, né? Nós tínhamos aquele magistério em nível médio, que foi tão bom, né? Como se diz, formou-se muitos professores e professoras. Na época, a grande maioria era professora, né? Boas alfabetizadoras, né? Então, hoje, a gente sente essa dificuldade. E aí, onde que está a diferença em Três Lagoas? Nós investimos nesses professores, né? Então, por exemplo, esse ano, Ana, a gente fez um levantamento de livre e espontânea vontade dos professores, aqueles que gostariam de fazer um curso de alfabetização, do como alfabetizar, mesmo que fosse à noite, né? A cada 15 dias. E lotou de gente. E os depoimentos dos professores é de chorar. No primeiro dia, eu chorei junto com eles. Por quê? Que eles não sabem mesmo, que eles não aprenderam, né? Então, chega na sala de aula, tem que alfabetizar, eles entram em pânico, né? E por isso que eu estou te falando. Então, a gente tem que pegar na mão também dos professores. Esse seria o maior desafio hoje? Eu acredito que sim. Porque a criança, a gente já trabalha com essa questão de equidade, aquelas crianças que precisam mais, então eles vão para o reforço, né? E tal. E até um pedido que eu faço muito para os pais, né? Hoje a gente oferece um reforço, que é o nosso PRONAI, que é um programa especial, né? Para as crianças com dificuldades de aprendizagem. E muitos pais não levam, né? Quer dizer, é uma aula particular. E como que funciona esse projeto? É, no turno contrário, né? A tarde que funciona. Então, eles têm ali duas vezes por semana esse reforço, tanto de matemática, né? Quanto de língua portuguesa. E é baixa, procura? Não, é alta. Só que assim, a gente tem os critérios e aqueles alunos que a gente seleciona para ir para o reforço, eles precisam de ir, entendeu? Porque são crianças que o tempo de aprendizagem já é diferente dos demais, assim como a gente, né? Então, a gente traz esses alunos no outro turno para que eles se nivelem com os demais. É esse o propósito. Por isso que é um programa, é um projeto de nivelamento da aprendizagem. Hoje, vocês têm acompanhado na sala de aula, tem muitas crianças que ainda têm dificuldades em ler, em escrever, dentro da sua faixa etária? Tem, tem, tem. E aqui em Três Lagoas, eu sempre falo para a nossa turma, né? Que sempre Três Lagoas teve um fenômeno. Quando nós tivemos esse resultado, veja bem, nós tivemos um resultado que as crianças foram melhor em leitura e pior em escrita. Eu falei, como isso é possível? Vamos estudar esse fenômeno, né? Você aprende de novo, hein? Exato, né? Mas aí, como eles se preocuparam muito com a leitura, né? Porque a avaliação é muito ferrenha na questão da fluência leitora, aí deixaram da escrita. Então, agora, esse ano, a gente pegou firme, né? Então, as coisas têm que caminhar juntas, senão a gente teria ido melhor ainda, entendeu? Porque aí, na média, né, cai. Sim. Mas a leitura, eles estão indo muito bem. É importante também, escrita. Mas é muito bacana o que a secretária disse, da importância dos pais também acompanhar os teus filhos. Eu sempre falo que, às vezes, muitos pais jogam a responsabilidade para a escola. Claro que a escola tem obrigação de ensinar, os professores estão para isso. Mas os pais também em casa, de ajudar ali no dia a dia. Tem um reforço, mas em casa o pai incentivar o filho a ler um livro, né? Pode ser aquele mais simplesinho, né? Que a criança goste. Tem que ajudar, tem que partir de casa também. Não pode se deixar só na escola, chega em casa, fica só no celular, né? Exato. E tem escolas, né, que tem os projetinhos. Eles podem levar o livro para casa, para ler junto com a família, né? Esse é um momento tão rico, né? Para que a gente possa se aproximar dos filhos também e saber do que eles estão fazendo, do que eles estão aprendendo, né? Então, a gente pede, além desses, que essas crianças que estejam no PRONAI, né? Que é o nosso programa de reforço, que eles levem, né? Para que as crianças não sejam prejudicadas, né? Porque quando a criança não aprende, Ana, ela autoestima baixa. Aí tem a questão emocional. Aí gera bullying dentro da escola. Ou ela vai utilizar também depois um mecanismo de defesa, que é a apatia ou a agressividade, né? Então, a gente tem que lutar mesmo, porque ela aprenda no tempo certo. Essa é a nossa luta. No tempo certo e que a trajetória dela seja a adequada. Então, a trajetória, eu entrei no primeiro ano, eu saio do primeiro ano, do segundo. E quando eu chegar no quinto ano, eu tenho que ter lá nove a dez anos no máximo. E não sair com onze, com doze, com treze, já adolescente. Porque esse aí já é uma idade do Fundamental 2. Pois é, secretária. E a gente tem visto também muitas crianças com autismo, TDAH também, né? Não só em Três Lagos, no Brasil, de um modo geral. E ontem eu estava até conversando com uma assistente social, até fazendo uma reportagem de um outro assunto, que a filha dela é especial. E ela me dizia, olha, minha filha tem acompanhamento na sala de aula. A professora fica ali o tempo todo em que ela está na sala de aula. Isso já é uma realidade em Três Lagos? Tem esses profissionais para acompanhar esses alunos? Tem, não para todos, né? A gente tem para aqueles que têm a deficiência mais severa. Que são os PAE, né? Que a gente fez aí um processo seletivo. E nós temos esses profissionais. E esses profissionais, Ana, na realidade, não é para ficar ali do ladinho do aluno, né? Os profissionais, eles são um apoio para o docente. Porque senão, não é inclusão. É isso que a gente sempre diz, né? Tanto nas reportagens, como para os pais. A criança, ela tem que desenvolver a sua autonomia. E se eu ficar só do ladinho dela aqui, e ela não tiver atenção lá, e também não estiver envolvida, integrada com as outras crianças, isso não é inclusão. Exatamente. Então, ela está ali dentro da sala de aula, mas ela não está participando ali junto, o professor não está dando aula para ela. Ela falava até justamente isso, que no passado tinha salas especiais. Exatamente. Hoje não existe mais as salas especiais. Tem que ter essa inclusão mesmo. Tem que estar no meio de todos os alunos, né? Quando nós chegamos aqui, Ana, em 2017, ainda tinha, né? E em 2018, a gente desfez, né? Porque... E uma coisa muito interessante, Ana, é que aquelas crianças ficavam sempre no mesmo nível. Elas não iam para frente, não desenvolvem, não desenvolvem. Tem que conviver com outras pessoas para desenvolver. E hoje eu posso te dizer que tem crianças autistas, crianças com deficiência intelectual, e que estão se alfabetizando muito bem. Elas só precisam de um apoio maior. Essa é a diferença. Toda criança aprende, Ana. Cada uma no seu ritmo, né? E, porém, a gente tem que estar olhando, observando, cuidando, para que a gente interfira, né? De forma correta, com as estratégias corretas, né? E esse é o grande desafio dos professores. E por isso, assim, Ana, eu fui alfabetizadora, né? Muito tempo. E eu digo assim, o alfabetizador é o professor, assim, que deveria, sei lá, ser o profissional mais bem valorizado. Porque é o começo de tudo, né? E não é fácil, sabe, Ana? Não é fácil alfabetizar, né? É uma arte. É uma arte. E eu dizia isso para os diretores. Eu falei, vocês cheguem na escola, por favor. Acolham, abracem, beijem esses professores, sabe? Agradeçam, porque é raridade hoje. Ninguém quer ir para o primeiro e segundo ano, entendeu? Eles querem ir para o quarto e quinto ano, né? Porque realmente, as crianças, não é que elas dão trabalho, né? Elas não dão trabalho. É que elas estão no início. É como a criança quando começa a andar, né? Você tem que cuidar dela, né? E tal. E aí, a professora, o professor, tem que trabalhar com muita ludicidade, com muita alegria, né? Então, eles são muito especiais. E a gente agradece demais os nossos professores, de forma geral, mas em especial os nossos alfabetizadores. Fundamental mesmo, secretária. Até nessa questão da alfabetização, né? A senhora falando, além disso, quais são os outros projetos que vocês têm em Três Lagoas voltado para isso? Nós temos para a questão da equidade também, que é o nosso Proteja. No Proteja, que acontecem sete unidades escolares, também as mais vulneráveis, né? Ele é um projeto mesmo para trabalhar a equidade, trabalhar também a questão da questão racial, né? Nós temos, Ana, aqui em Três Lagoas, uma questão muito importante. O último censo apontou para nós que 60% dos nossos estudantes são pardos ou pretos, né? Então, esse cuidado, eu gostaria, assim, de deixar isso bem claro, né? Porque no começo eu fui muito criticada, porque a professora também é negra, né? E vem trazendo essas questões. Não é que a gente, porque é negro, né? Porque a gente observa que nós tínhamos muito a questão do preconceito, né? Na nossa rede, por parte dos estudantes, por parte de alguns educadores. E aí, com os dados, é bom, porque a gente vai mostrando que, então, nós não vamos ter educação, né? Em Três Lagoas, né? Porque se a maioria são pretos e pardos, né? Segundo o IBGE, esse é o tratamento que eles dão. Então, a gente vai ter que investir, né? E só pela nossa cor aqui, a gente vê que é uma maioria mesmo, né? Então, é uma mistura linda. Exato. E saber lidar com essa diversidade é o grande segredo da sociedade hoje, né? E nós fomos colocando projetos. Se o proteja é um deles, né? Onde nós tínhamos mais vulnerabilidade, maior número de crianças pretas e pardas, por exemplo, como o DEIR. Lá nós temos muitos haitianos, né? Inclusive, o DEIR foi um fenômeno também nessa última avaliação. O ano passado ficaram em último lugar, Ana. E agora, eles alcançaram, ficaram entre os primeiros lugares. Então, o trabalho mesmo, concentrado que foi feito, né? As crianças no Proteja. E esse Proteja, Ana, ele vai servir de modelo para a escola de tempo integral aqui de Três Lagoas, né? Porque a gente traz, no bojo das atividades, nós trazemos arte. Arte, cultura, cultura de forma geral, mas teatro, a dança, o circo, né? E as crianças com teatro, elas se apropriam do texto, né? Então, todas as crianças, Ana, que estavam no Proteja, elas foram promovidas no ano passado, né? No quinto ano. E o ano passado, a gente trabalhou quarto e quinto ano com o Proteja. Esse ano, nós diversificamos. Então, é uma política, e a gente quer deixar isso implementado, que tem dado certo, né? E o segredo, né? Que, e aí a gente, eu estou falando também em nome do nosso prefeito, né? Porque sem um prefeito que prioriza a educação e que dá autonomia também para a gente trabalhar, você não consegue, né? É muitas coisas. Então, esse resultado também, principalmente, né? Da gestão guerreiro, né? Eu acredito que, dentre as gestões já passadas, foi a que mais investiu em educação, com qualidade, né? Porque a gente, além da estrutura, a gente está entregando aquilo que é de mais sagrado, né? Que a função social da escola, que é ensinar bem, né? Então, assim, eu falo para ele, né? Ele anda tristinho, né? Porque vai deixando, né? A gestão, mas ele está deixando aí um legado, né? Muito bacana, né? E esses projetos são fundamentais, Ana. Quando eu vou fazer aí as minhas palestras no município, porque eles perguntam qual o segredo. Para a primeira coisa, né? O segredo é ter um gestor que invista. Essa é uma questão. E outra, se o aluno não está aprendendo de um jeito, nós temos que ensinar de outro, né? E precisa de investimento, né? Então, para o professor estudar à noite, a gente paga a hora excedente para ele. Não vai lá, assim. Você entendeu? Então, ele está estudando, mas está recebendo também. Na verdade, a gente até fez essa matéria divulgando o Três Lagoas. É uma das cidades que se paga o melhor salário para os professores. Isso é muito bom. Do Estado, é o primeiro. É, quando você tem um salário bom, você tem um incentivo maior. Exatamente. Você se sente estimulado. Se sente valorizado, né, Ana? Exatamente. Secretária, a gente poderia ficar aqui falando um monte sobre educação. Eu até quero convidar para a senhora retornar numa outra ocasião. Para a gente falar de outros investimentos. Hoje foi mais voltado para a questão da alfabetização, que é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Para os pais saberem como que está na sala de aula com seus filhos. Para a gente chamar a atenção dos pais também. Para que continuem ajudando seus filhos em casa. Não deixe só para a escola. Claro, a escola faz a sua parte, mas os pais também têm o seu dever, a sua obrigação. E numa próxima ocasião, a gente volta aqui para falar de outros assuntos de educação. Com certeza. Obrigada. Ana, semana que vem, nós teremos aí a audiência, né, pela primeira infância. Eu não vou falar, porque possivelmente você vai trazer alguém do comitê, mas já eu quero alertar a sociedade que a semana que vem, no dia 25, às 18 horas na Câmara, a gente vai apresentar o plano pela primeira infância aqui de Três Lagoas, tá? Então é um momento muito bacana, é um plano intersetorial, né? Porque é necessário uma aldeia para cuidar de uma criança. E eu tenho utilizado esse termo agora, que é um provérbio africano, para dizer que também é necessário uma aldeia para alfabetizar uma criança. Com certeza. Muito obrigada. Nós que agradecemos, viu, secretário? Espaço sempre livre. Numa próxima ocasião, a gente combina para a gente falar de outros assuntos. Porque educação é fundamental e a gente precisa estar falando sempre sobre este assunto. Sete horas e quarenta e nove minutos, sete e quarenta e nove. Gente, foi realizado em Campo Grande, nesta terça-feira, o vigésimo fórum, desta vez em parceria com o Grupo RCN. Foi uma largada para a série de eventos corporativos deste ano, com o tema A Felicidade no Ambiente de Negócios. A reportagem é do Gerson Vassoff e da Duda Shinagli. Funcionários felizes tendem a ter uma melhor saúde mental e física, o que gera mais produtividade e lucro nos negócios. Devido à importância desse tema, a rádio CBN Campo Grande promoveu o CBN em Ação, o primeiro deste ano, em parceria com a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, a Anchan, maior entidade multissetorial do país. Durante o vigésimo CEO Fórum da Anchan, empresários, gestores de carreira e grandes lideranças de Mato Grosso do Sul tiveram a oportunidade de ter mais conhecimento sobre a felicidade como uma estratégia nos negócios. E para quem trabalha no setor da saúde, proporcionar felicidade faz parte até do tratamento dos pacientes, como conta o diretor-superintendente da Unimed Campo Grande, Sérgio Maciel. É um evento bastante importante, trazendo pessoas de um nível bem legal para trocar ideias e experiências. E falar de felicidade hoje em dia é um tema muito importante, porque como nós somos da área da saúde, a felicidade afeta muito fortemente o bem-estar da pessoa, não só a saúde mental, mas a saúde física, e sabe que gente feliz dá resultado. Então tem tudo a ver com o evento, trabalhando o empresário, com essa preocupação de levar felicidade e bem-estar para dentro das instituições, das empresas, sabendo que isso retribui para a sociedade como um todo. A gerente de marketing da HVM incorporadora, Pamela Mendes, se disse surpresa e entusiasmada com o tema do fórum. Eu acho muito interessante, porque normalmente as pessoas falam sobre relacionamento, sobre gestão e não falam sobre trabalhar e ser feliz. Então eu achei uma iniciativa muito bacana e acredito que funcionários felizes entregam mais e a gente tem um maior resultado, claro. A importância do assunto felicidade também foi reafirmada pela diretora de educação profissional do SENAC em Campo Grande, Jordana Duenha. Muito interessante, eu acho que é um tema inusitado, quando a gente fala em gestão corporativa, muitas vezes a gente vai para processo, liderança, tecnologia, um tema tão atual e muitas vezes a gente acaba desprezando ou colocando no segundo plano temáticas como essa, da felicidade, da importância da gente associar a vida corporativa com a nossa vida pessoal, com a alegria de viver, com a possibilidade de ser feliz do trabalho. Então acho que trazer essa discussão, trazer essa reflexão, acho que é de grande relevância para os executivos, gestores, para que a gente possa refletir um pouco sobre isso e ver de que maneira a gente pode aprimorar a nossa prática no dia a dia. O fórum, realizado no auditório do Hotel de Ville, reuniu quase 300 representantes da alta liderança regional. A primeira palestra foi com a executiva sênior da área de recursos humanos, Dani Plesnick, que falou sobre o caminho da felicidade na vida e nas organizações. Olhar para o humano, porque a gente não se conecta com a força necessariamente daquela pessoa blindada. Eu vou falar rapidamente, tem um livro que eu li que é O Homem da Armadura, O Cavaleiro na Armadura. Eu acho que o que a gente faz no corporativo é justamente isso, a gente acaba colocando armaduras e roupas e fantasias para a gente não se mostrar. Isso não conecta com ninguém, a gente conecta na vulnerabilidade do outro, justamente do ser humano. E quando a gente se conecta com o ser humano, aí sim a gente se sente mais forte para ser generoso. Porque eu te enxergo, eu entendo a tua necessidade, então a gente vai dizer, por exemplo, o que aconteceu no Sul. Quando a gente vê que é um ser humano que está lá e a gente se vincula com esse ser humano, seja por ser uma mãe, seja por ser... Na mesma condição que eu é quando eu realmente entendo e sou generosa no doar. E quando a gente fala de felicidade, é muito necessário a gente ter esses elementos e principalmente a coragem, quando a gente fala no corporativo, de fazer essa transformação, porque é muito mais complexo a gente enxergar o ser humano dentro do ambiente corporativo. Então, se eu falo de alguma coisa, falo, tem que falar de segurança psicológica, tem que falar, não é simples assim. Mas eu acho que a gente podia fortalecer essas três palavras, que é coragem, conexão e generosidade. Com Alexandre Brito, CEO da Mineração Jundu, a felicidade corporativa foi explicada a partir de um exemplo de mudança cultural da empresa. E ele deixou uma dica para quem está no início dessa jornada para implantar a felicidade no ambiente de trabalho. Eu acho que a primeira dica que eu poderia dar é o seguinte, faça uma lista do que te faz feliz. Eu aprendi há pouco tempo atrás que a gente é capaz de fazer uma lista de 100 coisas que nos fazem feliz. 100, 100, 100. Se te der 20 minutos, você vai escrever 100 coisas que te deixam feliz. Então, eu falharia isso para o gestor, para a pessoa dentro da empresa, faça essa lista e perguntaria o seguinte, quem for trabalhar com você tem que se sentir desse jeito dentro da empresa. Então, a dica é essa, veja as pessoas como gente do outro lado e se coloque no lugar dela. Empatia em primeiro lugar. O caminho para a felicidade passa por iniciativas da empresa, vindas de uma gestão mais humana, atenta às necessidades dos colaboradores. Foi o que explicou o último palestrante do fórum, o médico, empresário, escritor, sócio e conselheiro da Vida Simples, Eugênio Mussac. A empresa não pode assumir a responsabilidade por fazer o seu funcionário feliz, mas pode dar elementos para que ele se torne feliz. Principalmente retirando aquilo que te faz infeliz, ou seja, dando boas condições de trabalho, criando um bom ambiente psicológico, um ambiente de alegria, de harmonia, de união entre as pessoas, dando condições técnicas, físicas de trabalho, para que as pessoas possam expor, exercer o seu potencial, o seu dom. Então, na realidade, essa foi a discussão. Eu, a Dani e o Alexandre, que trouxemos uma experiência bem de gestão empresarial, todos acabamos migrando para essa mesma conclusão. A jornada da felicidade foi explicada por Daniela Plesnick. Alexandre Brito trouxe o olhar cooperativo. E a neurociência da felicidade foi descrita por Eugênio Mussac. As palestras trouxeram um panorama de como deixar o ambiente de trabalho mais feliz. E quem acompanhou o evento aprovou a iniciativa. É o caso do diretor de negócios, Diego Ferreira. Ele afirma já possuir iniciativas voltadas para a satisfação dos colaboradores. Eu achei o evento maravilhoso. A gente já traz isso na empresa faz muito tempo, a felicidade nos negócios. A gente é uma das empresas GPTW, então a gente está muito nesse meio. Mas sempre escutar e dar uma renovada, isso é muito bom. Então, a Dani trouxe no começo a questão da generosidade. E vale essa reflexão sempre. A gente está praticando a generosidade nos dias a dias dos nossos negócios. A supervisora de treinamento, Vanessa Bergamini, disse que está saindo do evento com muito mais conhecimento. As palestras foram maravilhosas. E a gente vê realmente que as empresas precisam estar muito focadas nessa questão da felicidade do colaborador dentro da organização. Mas também depende muito de nós, que estamos ali no dia a dia. O que a gente traz do nosso ambiente familiar para dentro da empresa. Então, é um conjunto de sentimentos que envolve também ali a felicidade. O olhar humano para os colaboradores foi o que chamou a atenção do secretário de Auditoria do Tribunal Regional do Trabalho, Celso Fernandes. Consegui ver as três palestras e o que me chamou muita atenção realmente do evento em si Foi a importância de nós olharmos para as pessoas, como foi falado nas palestras, não o recurso humano, mas sim o ser humano que está por trás de tudo o que acontece no mundo. E a busca da felicidade. É natural que todas as pessoas tenham em si a busca da felicidade. Então, um encontro como esse que está acontecendo aqui é muito útil para toda a sociedade, para toda a humanidade. De trazer meios e experiências daqueles que conhecem sobre a felicidade e de como alcançar a felicidade, trazer isso para as pessoas. Após mais um evento promovido pela rádio CBN Campo Grande, o diretor executivo do grupo RCN, Estevam Congro, reafirma o compromisso de estimular o desenvolvimento econômico do Estado, a partir de eventos como esse. Achei sensacional, uma manhã de bastante aprendizado, um tema que realmente está em alta, não só pelo fato dessa evolução dentro desse universo empresarial, mas também se preocupar cada vez mais com o próximo, com o seu bem-estar. E, consequentemente, esse ambiente vai gerar bons resultados. Então, durante muito tempo, se visa e se visou bastante a aumentar a produtividade, resultado, rentabilidade, mas a gente sabe que o meio, que são através das pessoas, é que vão fazer com que a gente consiga alcançar resultados tão esperados. E a felicidade é um dos motivos que vai potencializar ainda mais todo esse resultado esperado. E a parceria com a rádio CBN Campo Grande foi destacada pelo gerente regional da Anchan, Denis Rondina. Muito produtivo, a parceria com a rádio CBN é sempre muito... traduz muito o resultado do evento, do que a gente consegue atrair de público e do quanto o público está interessado por uma temática tão relevante quanto felicidade. Então, o saldo agora é super positivo, as pessoas ficaram encantadas com o evento, porque a gente realmente falou sobre um tema que está na pauta das empresas no dia a dia, que é a satisfação dos colaboradores, de como é que a gente consegue atrair mais gente qualificada para o negócio, como é que a gente consegue reter as pessoas que estão dentro das nossas organizações hoje. Então, o saldo do evento é super positivo, porque a gente conseguiu, de fato, trazer insights poderosos para os participantes que estavam no evento aqui hoje. Oito horas em ponto agora, gente. Já não dá tempo de mais nada. Amanhã a gente volta com outros assuntos que a gente divulgou aqui no início do jornal. Hoje não vai dar tempo. Amanhã a gente fala, inclusive, sobre a Universidade da UEMS, que pode ser instalada aqui em Três Lagoas, entre outros assuntos. Eu quero agradecer a todos pela audiência. Muito obrigada pela participação. A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia para você. RCN Notícias. A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias.